Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas amadilhas de amor Daquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem pense em contar os nossos segredos Daquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Daquele amor, a sua maneira Perdendo seu tempo a noite inteira A noite inteira Isso é pra você, Carol Pra que cantar sertanejo, Matheus? Me conta com esse vozeirão, você não acha, Michael? Pra que sertanejo? Muito bom, olha aí que carinho A gente tava brincando aqui no intervalo Que eu falei pra ele que eu curto rock'n'roll Todo mundo sabe que eu adoro rock'n'roll E aí ele quer voltar cantando Ele voltou mandando bem, viu? Mandando bem Você tem um vozeirão, meu Obrigado, eu gosto muito Chega chegando E aí a Vanessa tá participando aqui Mandando um grande beijo Mandou te dar um beijo, DJ Ô Vanessa, posso mandar um beijo? Que tá difícil eu chegar lá agora Falou, Vanessa, beijão pra você também Beijo Semana que vem tem mais cara online, viu Vanessa? Você pode ficar ligado O Eduardo Nery Que tá deixando o calor do Rio de Janeiro Nesse exato momento Pra passar o final de semana em posse com o filho dele E curtir os shows que vão rolar Aqui na nossa região de posse e região Lembrando que a Marina deu ontem a agenda cultural Mas Marina não falou de alguma coisa Que o DJ Michael vai dizer agora? Pois é, eu quero convidar você Hoje lá na GMR Motos Vai ter um super show de blues e rock'n'roll Do Blues do Avesso Banda Blues do Avesso Olha só, sonzinho Levado, jogado no acústico Vocês vão adorar É classic blues e rock'n'roll A partir das 21h Lembrando que lá na GMR Motos Tem a Texas Taste, tem hamburgueria Você pode ir lá fazer aquele super lanche Premium Os melhores hambúrgueres da cidade Com certeza Você vai adorar O show começa cedo Termina cedo E de lá você pode sair pra balada Ou continuar lá Que é tudo de bom também Então fica o convite de GMR Motos Que fica na rua Antônio Mataveli Ali perto do campinho do Barça Naquela região do shopping ali Pegou a João Pinheiro Dobra a direita No campinho do Barça Você tá dentro da GMR Motos É isso aí Tá feito o convite Sem dúvida Como é que chega no GMR Agora você já explicou Tá fácil Gente, eu tava vendo a Agito VIP E vendo o Matheus sensualizando aqui nas fotos Vem cá, Ed, perto de mim Que eles estão super sensualizando aqui nas fotos Dá pra você vir aqui, Ed? Aqui, nosso diretor vai mostrar Olha aqui com uma cara de pensado Matheus, a pergunta que não quer calar O coração como é que está? Ocupado? Desocupado? Precisando ser ocupado Me conta O coração tá precisando ser ocupado Precisando ser ocupado Precisando É isso que as meninas querem escutar É mesmo? Tá carente? Nossa Tá carente Dá uma conta já o próximo jogo Olha aí, gente Super fotogênico Ficou lindo Obrigado O ensaio, viu? Um beijão pro T7 Que fez a foto, né? Muito querido ele, rapaz Que boníssimo Casou recentemente Ele manda ver Casou agora Sucesso pra você, meu amigo É, um beijão pro T7 E lembrando que tá tudo isso Nessa edição aqui da Agito VIP A capa também ficou bonita, hein? Ficou bonita, né? A capa tá assim Até parece que é gente, né rapaz? Serra o que uma mãe pediu pra Deus Olha aí, gente Que linda a capa E lembrando, pessoal Que a próxima revista Agito VIP Vem comemoração aos 10 anos E o Fê que chegou aqui na Surdina Ele acho que eu não vi ele chegando Chegou na Surdina Sentando ali nos nossos estúdios Eu vou deixar ele quietinho Porque ele é tímido Mas na próxima edição Ele tá intimado A sentar aqui no Caronline E contar pra gente um pouquinho Da história de 10 anos da revista Carol, perguntinha pro Matheus É o seguinte, Matheus é daqui de Mococa, né Matheus? Mococa, pertinho aqui Mococa E aí de repente o cara vai lá pra São Paulo Pra tentar a vida, né? Pra estourar Tentar a vida Lógico, tentar Todo mundo vai pra São Paulo Aí de repente ele é, né? Começa a bombar pra tudo quanto é lugar Mas o engraçado é que o caminho é inverso também Começa a bombar e começa a ir pro interior Voltou pra Pós, né? Abrindo o show, tocando no mesmo show aí que Jorge Matheus Vindo pra Pós, Santa... Apadrinhados aí de Fernando Sorocaba Pois é E olha só Como é que é esse negócio? Vai pra São Paulo, mas aí trabalha no interior mesmo Exatamente São Paulo é assim, é onde rola tudo na verdade, né rapaz? São Paulo São Paulo tem de tudo Acontece tudo lá, né? Então, então Lá pra fazer contato Uma cidade, uma cidade assim A gente tem tudo, né? Estudos muito bons, né? Mas aonde tá massa? Onde tá o povo sertanejo? Tá na região nossa E a Daiana Cristine da Silva Cristiane da Silva Participando do Batalha de Carol Adoro seu programa Se possível Eu gostaria que mandasse um beijo pra minha mãe Cecília e minha filha Elisa Então um beijo pras duas, né DJ? Cecília diz um beijão aí E ela diz que tá todo mundo ligado aí no Caronline Todo mundo na casa dela Um beijão pra vocês Beijo pra família toda, né? Obrigada Beijo Uma super semana Muito obrigado pela sua companhia Até segunda-feira Segunda-feira tamo junto Tamo aqui às dezesseis horas Tchau Gente, não vão esquecer os cliques por aí Do final de semana, não é isso? Já tem alguns preparados do DJ Mike Eu sei que também já andou clicando Então, olha Aproveita a nossa agenda cultural Faça os seus cliques Passei por posto Coloca tudo na nossa página depois E pra quem tá curtindo o Matheus Depois você acessa o Caronline TV No YouTube Tá tudo lá de novo Pra você rever Quantas vezes você quiser E a gente termina com você, Matheus Obrigado Com mais música Te desejando muito sucesso Você disse que tá com o CD quentinho Espero que você volte Traga o CD aqui no Caronline Com certeza Pra gente apresentar aí pro pessoal de casa Tá querendo mandar um beijo pra você, viu, Carol? Muito simpático Obrigada Eu agradeço Gente boa demais Parabéns pelo trabalho, viu? E eu ainda acho que você pode investir no rock'n'roll Investir no rock'n'roll É um rock'n'roll pra Carol Vão de Matheus Verão Obrigado, viu? Bom final de semana Tchau Tá me olhando Com essa cara de safada me querendo Eu sei que tá, tá, tá Com essa calça bem colada Blusa tomara que caia Eu sei que tá, tá, tá Sei que esse cara do seu lado não te satisfaz Tá me olhando Tá me olhando Carente Querendo algo mais Sei que esse cara não te satisfaz Tá me olhando Tá carente Tá querendo Eu sei que tá, tá, tá Tá ficando perigoso Tá, tá, tá Não mexe não que tá gostoso Tá, tá, tá Rolando um lance entre a gente Tá, tá O clima tá ficando quente Tá, tá, tá Tá me olhando Com essa cara de safada me querendo Eu sei que tá, tá, tá Com essa calça bem colada Blusa tomara que caia Eu sei que tá, tá, tá Sei que esse cara do seu lado não te satisfaz Me olhando Carente Querendo algo mais Sei que esse cara não te satisfaz Tá me olhando Tá carente Tá